Música E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fizeram nova. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ainda, Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Irmãos, prossigo para o álbum, para o prêmio da soberania, da soberano, da principal, da majestade, vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhando um pouquinho atrás aqui, atrás de mim, em volta, coisas antigas, uma arquitetura bem antiga. E me faz lembrar sobre coisas velhas que se passaram. Cristo, em nossa vida, Ele faz nova todas as coisas. Quando nós abrimos o nosso coração, nós esquecemos das coisas antigas que para trás ficaram. E eis que tudo se fez novo. O Senhor, Ele nos arranca um coração de pedra e nos coloca um de carne. Esse coração de carne é um coração de sentimento. Um coração voltado a estar sendo misericordioso, piedoso, cheio da graça de Deus. Comparecendo do próximo. E é isso. Num momento de reflexão aqui, eu deixo para trás muitas coisas que ficaram em minha vida. Coisas que, com certeza, não agradavam a Deus. O Senhor me fez uma nova criatura. Eu crendo na sua soberania, crendo no seu reinado, no seu governo. E governando a minha vida. Eu queria só deixar essa reflexão para que você pudesse esquecer as coisas antigas, as coisas velhas que para trás ficaram. Cristo, em nossa esperança da glória, faz todas as coisas novas. E faz um tempo novo, uma reflexão nova, para o nosso caminhar. E um passo olhando para a frente, para o alto, Cristo, para a eternidade, a vida eterna. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Música 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 Música